Eu vi-te lá No balho a bailar, de braços no ar, marchas a tocar Eu vi-te lá Eu vi-te lá À toa, numa boa, eu vi-te lá Pensei água, troncagem, contrapos e sedi Pintado a picó, olhaste para mim Eu vi-te lá Mas diz-me lá quem tu és, sou o carnaval Em cada esquina, cada rua, cada praça, um vendaval Estavas no sítio, na praia, pedreneira, eu vi-te lá Estavas no sítio, na praia, pedreneira, eu vi-te lá Eu vi-te lá À toa, numa boa, eu vi-te lá Eu vi-te lá À toa, numa boa, eu vi-te lá Na banda infernal, no rancho a passar Na banda infernal, no rancho a passar Na banda infernal, no rancho a passar Eu vi-te lá Mas diz-me lá, quem tu és, sou o carnaval Em cada esquina, em cada rua, cada praça, um vendaval Estavas no sítio, na praia, pedreneira, eu vi-te lá Estavas num sítio na praia padroneira, eu vi-te lá Estavas num sítio na praia padroneira, eu vi-te lá